Já pensou ter um programa que te ajuda a construir aplicações por código, mas sem que você precise saber programar? Pois é isso que as IDEs fazem pela gente. Eu sou o André Rodri e nesse canal eu te ensino a criar aplicações e automações utilizando a inteligência artificial sem que você precise saber programar. Mas então André, o que é uma IDE? Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, usado por programadores. Então essas ferramentas incluem o editor de código, compilador, depurador e muitas outras funcionalidades. Mas ela também não é só para programador. Você também que não sabe programar pode utilizar essas IDEs, porque elas vêm com um agente de IA integrado onde você consegue digitar um prompt e ela vai criar o código todo para você. Só que claro que você não vai escrever um prompt muito simples, porque isso aumenta a chance dela alucinar e escrever qualquer bobagem ali. Então precisa de um contexto maior, uma documentação maior, uma quantidade de detalhes para que você consiga criar um aplicativo robusto só utilizando a inteligência artificial. A mais famosa de todas as IDEs é o VS Code, que é da Microsoft, é o mais utilizado por programadores e agora por não programadores também. Porque ele tem o Copilot, que é um agente de IA integrado, e ele é open source. Ou seja, o código está liberado para que outras empresas peguem esse código e transformem em outras IDEs. E foi isso que o Trey fez, o Cursor, e o Windsurf, que são as maiores aqui do momento. O Trey é da mesma empresa que fez o TikTok e o Windsurf é uma nova empresa que está em ascensão, que também é uma das mais famosas. Mas claro que ela não tem a mesma grandeza do VS Code. O Cursor também teve uma grande relevância, mas eles tiveram um problema com a precificação. Isso fez com que muitos assinantes pulassem fora, ou fossem para o Windsurf, ou fossem para o Trey. O Trey começou de uma forma um pouco ruim, na minha opinião, mas agora com essa versão 2.0, eles lançaram um modo solo. E isso, eu acredito que muda muito o jogo, porque eles criam um grande contexto, uma grande documentação. Então quando a gente chega lá e a gente pede, eu quero uma landing page de, sei lá, médico. Ele vai criar essa landing page, mas ele não vai colocar muitos detalhes. Mas com esse modo solo ativado, a gente consegue fazer com que o agente de IA escreva uma documentação muito mais robusta, com todos os detalhes, com todas as linguagens de programação que a gente quer usar. Ou até mesmo se a gente não sabe o que usar, ele vai sugerir, ele vai escrever. E a partir disso, ele vai começar a implementar esse aplicativo com base na própria documentação que ele criou. Então antes desse modo solo, o IndySurf, ele também tem uma ferramenta parecida, mas eu ainda acho que a do Trey é melhor. Recentemente a Amazon também lançou o Kiro, que é uma nova IDE, que também tem essa mesma proposta de escrever boas documentações. Mas o Trey, eu acredito que ainda seja o melhor custo-benefício, já que o preço dele são apenas 3 dólares no primeiro mês e 10 dólares nos outros meses. E eles ainda tem um plano gratuito aqui, sendo que os outros aplicativos, eles têm aqui um preço de 20 dólares e o IndySurf, ele tem um preço de 15 dólares. Então o Trey, ele está com um custo-benefício melhor, por enquanto, e ele entrega essa documentação que é muito importante para a gente construir os nossos aplicativos. Então agora eu vou aqui para o Trey e eu vou mostrar para vocês que eu pedi para o chat apt gerar um prompt para mim, com tudo o que eu queria para o meu projeto, e o modo solo, ele foi me entregando essa documentação aqui. Então aqui, documento dos requisitos do produto, ele colocou a visão geral, as funcionalidades principais, com base no que eu pedi. Ele fez aqui uma documentação muito completa, na minha opinião, a tela de login, formulário, ele escreveu e também fez de uma forma visual. Então aqui, login, registro, página principal, aí segue por esse caminho, menu da conta, dashboard, gerenciar plano. Então ele criou toda essa documentação. Aqui a parte que eu falei que eu não queria, ele tirou, mas ele deixou aqui para mostrar o antes e o depois. E ele criou uma mais robusta ainda, quando eu pedi para ele. Então especificações técnicas, a arquitetura do sistema, ou seja, em Next, TypeScript, CSS, então a linguagem de programação que eu vou usar nesse aplicativo. Então ele colocou aqui para mim como que eu vou fazer o back-end, como que eu vou orquestrar também o meu projeto com o NETN, processamento, armazenamento, integrações externas, componentes, fluxo de dados, como que ele vai acontecer. Ele também mostra tratamento de erros, toda a parte de segurança, o que eu preciso fazer para que o meu aplicativo seja seguro, que ele seja escalável, que ele tenha uma boa performance. E tudo isso ele foi fazendo para mim. E quando ele terminou essa documentação, então eu pedi para ele começar a implementar. E olha aqui, ele começou a implementar, começou a escrever código para mim, começou a conversar comigo, eu fui falando o que eu queria. Então aqui tem todo o código que ele escreveu, eu não escrevi absolutamente nada desse código aqui. Ele escreveu tudo isso. Então se a gente pedisse simplesmente um prompt ali, simples, ah, eu quero um aplicativo de tal coisa, ele ia escrever, ele ia fazer o código, mas ele não seria bom, ele seria muito longe de um bom projeto. Mas com essa documentação do modo solo ativada, eu consegui toda essa documentação, uma coisa robusta, bem estruturada. E se eu não gostar de alguma coisa, eu vou lá, eu falo com a gente, ele resolve para mim. Então se vocês verem aqui, eu estou utilizando o Cloud 4 Sone, que é, na minha opinião, o melhor agente atualmente da Antrofic. E eu acho ele o melhor. Mas também a gente pode utilizar outros, não no modo solo, mas quando a gente sai do modo solo, ele vem aqui para esse modo construtor. E ele tem o Sone, o 3.7, ele tem o Gemini 2.5 Pro, tem o GPTs, tem o Deep Seek, tem o Grock. Então esses aqui, o Gemini 2.5 Flash, você consegue utilizar ele ilimitado, contanto que você faça aquele plano. Então você consegue utilizar ilimitado. Só que ele não é tão bom quanto o Cloud 4, mas quando você não tem muita coisa para mexer no código, você pode aqui fazer perguntas, pode até aprender. Você pode criar um agente aqui. Você pode criar um agente de ensino, onde ele vai te ensinar o que tiver aqui no código. Então digamos que você não sabe programação, mas que você quer aprender. Então você vem aqui no código, por exemplo, esse índex, você arrasta para cá, e aí você pergunta para ele o que está escrito ali, do que se trata, para que serve aquilo. E aí esse agente que você criou de ensino, ele vai te explicar passo a passo aqui do que se trata. E com esse você pode usar o mais fraquinho aqui, que ele vai dar conta do recado. Mas para você construir, para você mudar alguma coisa no seu código, eu recomendo o Cloud 4. Então ele vai ter essas 600 requisições, onde você vai poder escrever 600 perguntas ali, interagir 600 vezes, e ele vai estar dentro do plano aqui, desse um mês. Esse modo solo, eles estavam entregando o código, esses dias, e aí eu consegui o acesso para mostrar aqui para vocês, por aqui, por esse botão. Só que eu acredito que eles não estão mais entregando esse código, e você precisa ficar atento aqui no Discord deles. É só você vir aqui no Discord ou no Reddit. E lá eles vão dizer como que eles vão fazer nos próximos dias para entregar novos códigos. Então, além daquelas 600 solicitações que você recebe no plano, você também recebe 200 extras, se você conseguir esse código que eles entregam. E aí eles ainda estão testando esse modo solo, e eu já estou vendo um grande potencial nele. Eu acredito que ele vai competir muito bem, até mesmo com o Kiro da Amazon, que ele também tem uma proposta parecida, depois eu faço um vídeo mostrando isso para vocês. Posso fazer também um vídeo falando sobre a engenharia de contexto, que é criar essa documentação. Então, não apenas pedir para ele fazer, mas é bom você entender os fundamentos, entender como que você pode fazer isso também, para não depender 100% da IA, se você não quiser. Mas se você também não tiver paciência disso, não quiser aprender isso, você também viu ali que dá para pedir, ele vai fazer para você. Então, nos próximos vídeos, eu vou utilizar na prática aqui, mostrando para vocês como que funciona. Vou criar uma dashboard, ou uma landing page, que seja, para que a gente veja ele em funcionamento. Ele escrevendo ali na hora, o que a gente precisa falar para ele, o que a gente precisa escrever. Eu vou mostrar isso passo a passo para vocês. E se vocês acham que isso ajuda, eu peço que vocês considerem se inscrever aqui no canal, porque eu vou trazer bastante conteúdo interessante para vocês, para vocês que querem viver disso, viver de inteligência artificial, construir aplicativos, construir seus SaaS, vender isso para clientes. Isso, com certeza, é uma mina de ouro, que está em ascensão, a inteligência artificial é o futuro, e a gente vai trabalhar com isso. Eu agradeço vocês por acompanhar, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.